Mário, me fala uma coisa, quando é que você usa cor na maquiagem? Eu gosto, na verdade, de sombra muito colorida, gosto de uma boca bem vibrante, principalmente em tons mates, eu amo batom mate. Essa menina sabe tudo de cor, de maquiagem e beleza, Mariana Saad, do blog marianasaad.com. Hoje a gente vai falar sobre cor. E ela já está com a pele preparada. Vamos começar pela boca? Vamos. Ou pelos olhos? Não, vamos pela boca, vamos diferente. Deixa eu ver. Perfeita. O blush, eu gosto muito dessa combinação aqui, ó, Mário, ó, que tem rosa e um pêssego meio coral. Ó, olha só. Coloca a super máscara preta. Nossa, tá lindo lá. Eu vou pegar um delineador mesmo, que é um gel. Delineador em gel é mais fácil, porque ele seca mais rápido. E você desenha, você brinca. Eu começo no canto externo do olho, ó. Eu faço o traço mais grosso. Eu preencho aqui. E aí em direção ao canto interno, eu vou afinando o traço. Esse delineador, ele é ótimo pra quem tem pele oleosa. E principalmente pra pessoas que moram em lugares quentes. Porque fixa muito bem, não escorre. Outro traço de delineador com a sombra, pigmento, ouro, um ouro chique. Olha isso. Mas aí, tem uma dica? Eu pego a base da preparação da pele. Eu passo um traço acima do delineador preto. Muito. Enquanto ela tá molhada, eu venho com a sombra. Ó. É uma luzinha que você dá no olho. Ó. Vamos fazer no outro olho aqui. E aí, se você quiser brincar mais um pouquinho, olha pra cima. Eu vou lá no cantinho. Eu gosto muito dessa dica. Essa sombra é muito legal. Dá pra brincar, ó. Eu venho, aproveito, ó. Boto na ponte do nariz, nas laterais do rosto e um pouquinho daqui em cima do lado. Olha que lindo. Ó, uma iluminada. Além desses produtos que eu usei na Mari, a nova coleção de aquarela, as cores da alegria brasileira, traz um delineador azul, bem moderno, sombra pigmento, verde azulada e tem também blush e ainda um lindo quinteto de sombra e mais três cores de batom. E aí, gostou? Amei. Obrigada. E o mais legal é que o colorido ficou equilibrado, né? E você que tem vontade de usar maquiagem colorida e tá com medo... Sem medo, se arrisque. Tem que se arriscar, experimentar. Exatamente. E só treinando também e testando que vocês vão saber qual a cor que fica mais bonita em vocês, o que vocês vão se adaptar melhor e por aí vai. Tem que se conhecer, tem que se descobrir, né? Falou tudo. Dá um beijo. Obrigada pelo convite. Volte sempre. Foi um prazer. Obrigado. E a gente espera que vocês tenham gostado. Gente, tchau. Beijo.